Olá, eu sou o Zé Pica e junto com a professora doutora Lívia Dávila da FURG, eu quero apresentar esse trabalho Inovação e Desenvolvimento para Schumpeter. É um breve ensaio teórico de um trabalho maior que está acontecendo, mas é um recorte para a MPU. Então, antes de introduzir a ideia do objetivo do trabalho, é importante colocar que para Schumpeter ele sempre vai olhar a questão do desenvolvimento e tentar explicar isso de uma lógica de não-precedência. Ou seja, ele vai olhar isso de trás para frente. Primeiro algo tem que acontecer e estabilizar para depois que você possa analisar. Então, você não consegue nunca olhar para o problema e resolver o problema na hora. Os problemas sempre vão permanecer de forma aberta e há resolução. Então, dado essas duas informações, a ideia desse trabalho é apresentar de forma breve um pouquinho das ideias do Schumpeter com relação ao desenvolvimento econômico. A primeira grande ideia do Schumpeter é a relação que ele faz entre capitalismo e evolução. E ele vai trazer uma coisa muito conhecida dele, que é a destruição criativa ou criadora, no sentido de que não pode haver concorrência monopolista nem mesmo oligopolista. A concorrência precisa ser crua, pura. Porque se você tem concorrências puras, você sempre vai estar criando e voltando atrás em outros conceitos. E isso vai estar gerando novos bens. Quando tem uma concorrência monopolista ou oligopolista, você não vai conseguir nunca desenvolver esses novos bens, porque você vai estar te protegendo junto com o teu monopólio ou oligopolio. Ele também traz a ideia aqui do processo evolutivo do capitalismo. E ele vai dizer que Marx, até Marx em dia salientava, que o capitalismo está imbuído de processo evolutivo, apesar da crítica que Marx vai fazer da luta de classes, que eu vou comentar um pouquinho para frente. Porém, o capitalismo é responsável pelas transformações da vida econômica. E o funcionamento do capitalismo é o que vai gerar novos bens de consumo, que é o que vai gerar mais riqueza e mais desenvolvimento e uma vida melhor para as pessoas. Essas ideias do Schumpeter. E o só que o Schumpeter vai trazer a ideia do problema, vai retomar um pouco a ideia do problema da existência dos meios produtivos. Então, para produzir novos bens, você precisa ter novos meios produtivos. Se esses meios produtivos vão estar na mão do empresário, muitas vezes o trabalhador não vai ter acesso, não vai ter como produzir. Então, se retorna a ideia de luta de classes do Marx. Um outro conceito muito importante e fundamental para o Schumpeter é a questão do crédito. Ele vai dizer que o crédito pode ser distribuído ao empresário e também ao comprador, ao consumidor. Todavia, o empresário recebe crédito como um grande devedor da sociedade capitalista. Ou seja, o crédito que ele recebe faz o sistema capitalista gerar. Faz o sistema capitalista gerar novas empresas, expansão da própria empresa, ou novos bens, novos consumos. Quando você dá o crédito para o consumidor, o crédito não impacta no desenvolvimento. Ele impacta exclusivamente no direito de compra do consumidor e também no desenvolvimento de endividamento para a parte do consumidor. Então, o Schumpeter traz uma defesa de que o crédito deveria ser apenas entregue para o empresário. Uma outra coisa que o Schumpeter vai falar são as revoluções não permanentes. Ele diz que toda vez que há uma revolução econômica, seja a industrial, a primeira ou a segunda, ou as revoluções informacionais das últimas décadas, elas acontecem como explosões discretas. Muda tudo ao mesmo tempo em que você vai acalmar e assentar isso e vai para um status quo, novamente, um novo status quo. Então, essas revoluções, essas explosões, elas vão ser sempre separadas por períodos de calmaria relativa para que novas revoluções possam acontecer. Então, as revoluções não são permanentes, elas vão sempre ir por porta para outras revoluções acontecerem. E uma outra pergunta que o Schumpeter vai fazer é se existem crises puramente econômicas, financeiras. E ele mesmo responde dizendo que não, que as crises podem começar de uma forma financeira, mas elas impactam fatores sociais e fatores de vida de todas as pessoas, tanto empresários quanto trabalhadores. As crises, elas são, elas perpassam todo o meio ambiente econômico, empresarial e social. Ele vai trazer a ideia do empresário enquanto força, a força que o empresário envolve. Então, o empresário, ele não conseguiria desenvolver fora do canal capitalista, né? Porque existem vários dados e regras e condutas que ele se serve ali, estando nesse ambiente. Outra coisa que ele vai falar é da psique do homem de negócios, porque para ele é mais difícil tu querer empreender. Então, a relutância é parte da maioria das pessoas e o homem de negócios parece ter uma psique específica e que quer correr esse risco e que quer vencer essa relutância. A segunda questão é que o meio ambiente social, muitas vezes, ele faz resistências e impedimentos a algo novo. E o empresário, essa força envolvida na economia, ele vai romper e ele vai colocar os meios de produção dele no mercado e novos bens de consumo, né? Então, ele vai perguntar se o problema é o capitalismo. E ele vai dizer que o problema não é o capitalismo, não é o sistema, e sim a maneira como o capitalista administra a estrutura que existe, né? Então, a ideia seria entender qual é a forma que o capitalismo tem de criar e destruir as inovações e as ideias de mercado e, assim, conseguir trabalhar de uma forma governamental a fim de ajudar e neutralizar algumas forças violentas do capitalismo. Aqui eu trago, então, algumas referências, né? Que são os dois livros do Schumpeter. E obrigado!